Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Canel K Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal E me desculpe pessoal por eu ter não postado um mês vídeo de Minecraft Mas fique ligado no canal que por esses dias eu vou estar postando vídeo de Minecraft, beleza? Fique ligado no canal E sim pessoal, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo E de me seguir na minha rede social, que é a única rede social que até agora vocês podem me seguir Que é o Instagram, que vai estar aparecendo por aqui, em qualquer canto aqui O nome vai estar aparecendo aí embaixo Me sigam lá, por favor Pessoal, eu estou pedindo aqui mais uma vez, muita desculpa a você E sim, fique ligado no canal, por favor, fique ligado no canal Que vai sair um vídeo de Minecraft top, top mesmo E vai ser aí uma surpresa pra vocês, que vocês vão gostar, beleza? Sim pessoal, e agora esse vídeo já está encerrando por aí, viu pessoal? E sim, deixe o like e se inscreva no canal, beleza? E sim, aí na descrição eu vou estar deixando o link do canal do Tuti Game Vai estar aí na descrição E sim pessoal, agora eu vou estar chamando aqui no meu canal, o Tuti Game Em 1, 2, 3 Pronto pessoal, esse aqui é o Tuti Game Se apresenta Hoje é o Tuti Game Dá like no meu vídeo que meu canal vai estar aí Na descrição, tá bom galera E sim pessoal Por hoje esse vlog encerrou Então, falou, valeu